E aí galera do grupo do bigode essa é para inveja em eu fiquei babando aquele dia lá eu não vim vocês vieram que dia foi sábado sábado eu não deu para vir rapaz eu fiquei babando na primeira foto cara eu confesso ficou muito legal e aí que bonita é muito bonito e aí você imagina que lugar bonito que pode ter escondido né escondido rapaz bonito mesmo e olha aqui que legal proibida entrada filmar lá dentro não vai ficar sem filmar não só não vamos subir que legal e respeitar e e aí 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 cuidado aí bigode ó tem um cercadinho aí cadê a água aqui bigode aqui mas tá mas cadê a aguinha aqui ó e aí 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 tá geladinho eu vou pegar minha garrafa eu vou encher minha garrafa aí saída aí o assim que legal e aí e aí e aí ó eu lembrei na câmera Vamos lá, tirar a água do joelho. Ah, é aqui no fundo. Olha lá, galera. Olha que coisa bem arrumadinha. Você já conhecia aqui, Giovanni? Já. Aqui eu vim com os caras. Não, eu vim a primeira vez com os caras. Ah, foi a semana passada ou retrasada? Só que aí é 100 horas, né? Cavaleiros é aqui. Tá no lugar errado, hein? É aqui, ó. Olha o banheiro aqui. Bem limpinho, bem arrumadinho. Tem luzes. Ai, que legal. Olha que interessante, ó. Tô gravando aqui, ó. Cada torneira, cada pia tem um sabonete, ó. Bem arrumadinho. A entrada é gratuita. Olha pra cá. Todos. Todos tem sabonete, ó. Pessoal japonês geralmente é organizadinho, cara. Tem até toalhinha, olha aqui, ó. Toalhinha. Interruptor. Bem agitadinho. Bem agitadinho. O telhado tá fazendo uma manutenção. Tem uns furinhos lá, mas... Tá jóia. Bacana, gostei. Bem agitadinho. Legal mesmo, rapaz. Conhecer. Ribeirão Pires podia ter um negócio desse, não tem, né? Tem aquele tempo lá que eles vão cobrar pra entrar. Você tá sabendo, né? Aquele tempo lá em Ribeirão, lá vai ser cobrado a entrada. É, vai ser cobrado, não vai ser gratuito, não. Olha que bacana. Tudo limpinho. Olha o esquilo, olha o esquilo, olha o esquilo. Aonde, aonde, aonde? Olha só o tempo. Caraca, tô cego. Tá no chão ou ali no morro? Cadê, cadê, cadê? Ah, tá na árvore ali. Mas já foi. Ah, não pegou. Eu acho que deve ter pegado, eu não vi não. Depois eu olho com calma. Ah, mas é natural. Puta, tava ali em cima. É natural. Cadê o macaco da febre? Olha lá, olha lá, olha lá. Calma aí, ele tá longe. Deixa eu... Olha lá, galera, o macaco da febre amarela, ó. Vocês vão morrer de medo. Macaco, você vai estar no YouTube hoje à noite, hein? Dá um sorriso, aê. Olha lá, olha lá, galera. No biquinho do telhado. Aí sim, tá gravando em alta resolução. Olha lá, olha lá, olha lá. Aê. Nada de matar macaco, hein, seus pregos. Ideia de jirico ficar matando macaco por causa da febre amarela. Vai te falar, viu? Mas olha a estrutura disso daqui. Não tem uma aranha, não tem uma sujeirinha. Tudo limpinho. Não, mas quando não é cuidado, junta a teia de aranha, aquelas aranhas. Começa a apodrecer. Você percebe que o pessoal limpa mesmo. Olha aqui, ó. Olha a estrutura disso daqui. Que bacana. Dá vergonha, viu, de Ribeirão. Olha a janela. Madeira maciça. Olha aqui. Filma aí, pessoal. Filma aí, pessoal. Não sei se vai pegar legal. Que bacana. Vamos lá. Pô, isso aqui não é barato pra manter, não, viu? Olha só. Olha a escultura de madeira ali. Gabi, esse é pra você. Vai ter que traduzir, hein? Bonito, né? Ô, Giovanni. Faça o favor, Giovanni. Agora vem cá, Giovanni. Todo mundo está sendo gravado. Aí teve a entrevista do Bigode, cada um falou um pouquinho Conta pra gente, esse aqui é o Giovanni É o novo parceiro do grupo do Bigode Fala seu nome Como que você conheceu o grupo? Fala aí Então, meu nome é Giovanni Eu conheci o grupo através de um amigo meu, o Rodney Falando isso, o Rodney já tem uns dois Três finais de semana que não anda com a gente, não é não? É, não, acho que Final de semana passada ele veio Ah, sábado ele veio? Veio com a gente aí E eu que não vim Eu tô falando bobagem E aí hoje, infelizmente Aconteceu de furar um pneu aí na estrada Mas acontece, tem que mudar o nome do grupo Hein, Bigode? Mudar de O grupo do Bigode pra pneu furado Só fura o pneu, mas é isso aí Dá um joinha, vai aparecer hoje no YouTube É isso aí, e agora nós vamos comer aqui Olha a batatinha do nosso amigo Olha a batatinha aqui, uma batata doce Fortalecer aí a viagem de volta E a gente lá Falando lá, dando a maior entrevista séria O cara zoando que esse aqui, ó O que a gente tava falando mesmo? Que era o Era o Viagra, não? Era o Viagra Viagra, a gente falando mó sério O cara zoando Ai, ai, ai Viagra do bigode Viagra do bigode, é isso aí Olha, Gabi, você vai ter que traduzir isso aqui, hein Vou colocar a tradução no vídeo depois Aí tem a outra plaquinha ali também A outra plaquinha Olha lá, Gabi Essa é pra você traduzir Olha lá, Gabi Que coisa bacana Que coisa bacana Olha lá, Gabi 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 Okay, Gabi Bye, Gabi O que é isso? 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 O que é isso?